E aí galera, tudo bem? Mano, comecei mais um vídeo aqui, rumo a estrelata ou vida de jogador de futebol. Mano, a gente tá no campeonato sul-americano, eu tô meio gripado, mas no jogo passado, galera, a gente marcou dois gols. Então bora pro jogo de hoje contra a Universidade Católica, vamos falar mais ou menos assim. Universidade Católica. Ah, é mudo, mas bora pro jogo de hoje. Mano, a gente tá em segundo nas eliminatórias, beleza? Bora pro jogo de hoje que vai tá super top. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Eles estão matando bem a gente. O prazer é ainda maior pra ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite. E faz. Amigo ligado no futebol. Iremos acompanhar agora o jogo entre São Paulo e Universidade Católica. Amigo ligado no futebol. Iremos acompanhar agora o jogo de hoje. Galera, um jogo muito importante pra gente. A gente tá jogando em casa, a gente não pode perder. Eu tô jogando aqui atrás, galera, como um ala, tá ligado? Não é a posição que eu gosto de... Mano, a Universidade Católica é muito difícil de ganhar. Eu te maço. Eu te maço, gente. É o te maço. Eu te maço. Mano, o goleiro não ia pegar essa bola. Essa bola ia bem lá no cantinho dele. Ela ia tirar do goleiro feio. Ah, o juiz tá de brincadeira, mano. O juiz tá de brincadeira. Só pode. É zoeira dele. Ele zoou agora com nós. Não tá falando a verdade. Tira, tira, tira. Tira. Calma, time. Calma, time. Cícero. Henrique. Nossa, mano. Nossa senhora. Ô cara desgramadinho. Tira, time, daí. Vai, nego duro. Vai, nego duro. Aqui, ó. Toca, filha da mãezinha. Ai, tira, goleiro. Tirei do goleiro. Mandei bem no cantinho, galera. O goleiro pega a bola ainda. Olha só. Mano, se ele tocasse antes, era gol. Ele demorou demais pra tocar. Virei e dei. Ah, desviou ainda no jogador. Mas é gol de cabeça aqui agora, galera. É gol de cabeça aqui agora, galera. Falei. Falei que era, fi. Falei que era gol de cabeça, rapaz. Eu falei que era gol de cabeça, rapaz. Aqui quem manda é nóis. Luiz Henrique. Marca um gol espetacular de cabeça. Que coisa mais linda, rapaz. Eu quero like. Eu quero like. Eu quero like que a gente vai ser classificado na Copa Sul-Americana. Mano, like, like, like. Olha o cruzamento. Saí da marcação. Cheguei e finalizei com o gol. Se o segundo gol no campeonato ou o terceiro gol no campeonato de cabeça, meu. Mano, o Luiz Henrique tá top, velho. Que golazinho bonitinho. Não foi um golação não, mas foi um golazinho. Vamos para a zaga, vamos ajudar a zaga. Vamos ajudar a zaga aí, rapaz. Ninguém para ajudar ele na frente. Volta atrás aqui. Prato ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Passou ali, pertinho da bandeirinha. Boa bola. Olha a chance. De novo. Uh... Aqui nós dá perigo. Mano, não consigo nem falar, galera, de tanta emoção. Olha a taberninha que eu fiz com o cara. Opa. Recebi a bola, meti pro gol. Consegui fazer um toque ainda na cagada. E graças a Deus a gente ganhou um escanteio. Olha mais um gol de cabeça, galera. Olha mais um gol de cabeça. 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 Uh, agora não foi. Agora não foi. Agora não foi. Vou marcar. Vou marcar time. Tira, 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 tira. Uf. Meu Deus do céu. Assustei agora, galera. Olha lá o lançamento. Olha o lançamento do cara. Caramba, qualidade. Quer ver agora? Toma. Qualidade do bagulho. É louco. Na trave ou o galera tirou? Acho que foi na trave, galera. Foi na trave. X-Cantem. Que perigo, hein? Cantem é perigoso, hein? Tira, tira. Vai bater. Tira. Boa. Boa. Vamos para o ataque, vamos para o ataque. Vamos para o ataque. A zaga já chegou toda. Enrola o tocadão. Finalizou mal, mano. Finalizou mal, mano. Finalizei mal demais. Nem quero ver replay, não. Não quero ver replay. Tá bom. Marcamos um golzinho já há 30 minutos. Vamos segurar para a gente não levar gol. Vamos o time marcar certinho. Não sou treinador, não. Mas vamos marcar certinho. Tudo bonitinho. Tudo reguladinho. Vamos conformes. Vamos para a zaga, vamos para a zaga, vamos para a zaga. Nossa, mano. Esse canto aí é perigoso, velho. Já viu que tem um cara que manja cabecear a bola, velho. Tira, goleiro. Tira, ei. Recuperou a bola de novo. Maicon. Tiago Mendes. Cícero. Que espetáculo de lançamento. O lançamento está difícil, mano. A zaga do... A zaga do... A zaga do... A zaga da Universidade Católica é muito boa, mano. O São Paulo está em vantagem no fim do primeiro tempo. Galera, eu não sou lateral. Eu não sou lateral e nem é... Tiago Mendes. E nem ponta esquerda, mano. Eu sou ala, tá ligado, galera? Eu tenho que ir lá na frente e voltar, ajudar o time sempre. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ai, credo. Mentira. Mentira. Ai, credo, mano. Que coisa feia, galera. Mano, mentira, velho. Mentira. O gol livre para marcar o gol. O gol livre para marcar o gol. O gol livre para marcar o gol. Ai, vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar. Escapou legal. Vamos marcar, Tiago. Boa. Calma, calma. Não dá chutão, não. Calma, calma, calma. Aqui, inverte aqui. Ei, ei. Com calma, gente. Nossa, mano. Bosta, mano. Bosta, mano. Bosta. Vamos ajudar as águas. Vamos ajudar as águas. Tira, 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 tira. Explode, explode. Aí, ó. Explode para acabar o jogo. Bora, rapaz, ir para o segundo tempo aí. Vamos ver o que vai virar. Vamos marcar mais um gol para a gente dar aquela marca de final. Gol, mano. É gol. Ui, prato aqui. Abre, prato. Uma trave. Gol. Gol com a assistência do DG, mano. Graças a Deus. É gol. É gol. Assistência do Luiz Henrique para ajudar o time do São Paulo. Isso é importante demais, galera. Gol e assistência é importante demais. Mano, eu estou muito contente. A gente assistiu lá. Tentei chutar para o gol. Não foi. Saí fora do impedimento. Consegui pegar a bola. Falei, vou fazer um toque. Não foi, mano. Foi. Foi. E foi que foi. É isso aí, galera. Segundo gol com a assistência nossa. Graças a Deus. Agora a gente está mais tranquilo. Agora vai lá para o gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Boa, garoto. Boa, garoto. Olha aqui, galera. Olha o gol. 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 Tira, goleiro. Em cima. Com as pontas dos dedos. Com as pontas dos dedos. Tira o gol do Luiz Henrique. Caiu lá, né, mano? Boa. Carma. Carma. Vamos tocando. Vamos tocando. Time, time. Time. Passa, passa, passa. Passa. Ei. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Ah. Fui marcado aqui, galera. Fui marcado. Boa. Boa marcação. Tá em cima, mano. Abriu na ponta. Tentou ali por entre os adversários. Meu Deus. Maravilhosa defesa do golheiro. E esse é o golheiro que eu gostaria de ter no meu time. Olha o passe que chegou ali. Chegou na ponta. Luiz Henrique pediu no meio. A finalização foi péssima. Foi muito fraca, né? De esquerda, né, Nenegro? Não pegou na Nenegro. Toma isso aí. Segundo gol de cabeça dele. O segundo gol de cabeça dele. Luiz Henrique sobe e marca o seu segundo gol de cabeça. Mano, é gol de cabeça, neguinho. Segura essa. Chupa a Universidade Católica. Pode chutar a trave. Chuta a trave. Que é mais um gol do São Paulo aqui no Morumbi. É um gol de cabeça, filho. É um belo gol de cabeça. Segura, nego. Segura. Toma. 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 É o terceiro... Um dos quartos gols, galera. De cabeça. Luiz Henrique. Mano, muito top, velho. Tô muito emocionado. Muito contente. Muito. Muito. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Por isso, como eles estão marcando mais a distância. É por aí sim, meu Deus. Ele está dando espaço. É um grande chute para finalizar. Segura. Chupa, Ju. Chupa, Ju. Segura nós. Mais um gol. Wellington, hein? Marca. Mais um gol. Quarto do São Paulo. Lembrando, a gente está jogando no profissional. Daquele jeito. Só vamos. Chupa. Chupa, Ju. Chupa, Ju. Segura, né? Segura. Mais um gol. Quatro gols. Graças a Deus. A gente está classificado. Eu acho. Eu acho que a gente está classificado, sim. Na Copa Sul-Americana, a gente vai para a fase do mata-mata. Vai lá, galera. Olha o passo. Olha o passo. Olha só, mano. Olha a qualidade. Tentar finalizar. Sobrou para o Elton Ney. O Elton Ney marcou o seu gol. Está feliz, contente e para sempre. O Diabo Mendes. Olha só ali, pertinho da bateria. Segura. Segura. Só vem aqui para cá. Joga aquele lançamento. Golaço. Segura o quinto. Assistência de Luiz Henrique. Que emoção. Quem foi o melhor jogador em campo? Quem foi o melhor jogador em campo? Luiz Henrique. Nós achamos. Aí, galera. Como é que está aí a nossa liga aí, mano? Não sei falar o nome desse time aí. Esse time é tudo doido, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Conto com vocês. Deixa o like aí. Se puder compartilhar o vídeo, compartilhe. Mano, eu vou tentar trazer um vídeo dessa série por dia, tá ligado? Aqui no canal. Então, deixa o like para fortalecer para o DG sempre estar motivado a gravar mais. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.